Então, olá, bom dia pessoal, a primeira coisa que eu tenho que vos dizer é que já é a segunda vez que eu estou a gravar isto, ontem fiz aqui um treino e disse tudo isto que eu vou dizer agora outra vez, só que a gravação ficou desfocada, os primeiros 17 minutos do treino ficaram desfocados, por só que depois, ao fim de 17 minutos, tive que ir ligar no cabo e ao tocar no cabo o telegrammóvel focou e o resto do treino ficou bem gravado, mas os primeiros 17 minutos a imagem está toda desfocada. O que é que eu fiz? Fiz uma listazinha, um apanhado dos tópicos que falei ontem e vou repetir, também não custa nada, 17 minutos passa a me gostar. Então, o meu objetivo será continuar a falar sobre música alternativa. Música é uma coisa tão vasta, eu acho que podia passar o resto da minha vida a falar sobre música, não podia viver muito mais. Isto é só uma piada. Antes de passar à música, no entanto, como eu sempre quero situar-vos em relação aos meus treinos e a coisas, o que é que se anda a passar por aqui? Os meus treinos, ontem e ontem fiz um treino puxado, um treino de 90 minutos e num esquema que eu já não fazia antes, chama-se treino em pirâmide. Portanto, como é que foi o treino? Depois do aquecimento, eu comecei a fazer blocos de 5 minutos. E a única diferença entre os blocos, depois, era a cadência pedalada e a desmultiplicação. Então, só usei três desmultiplicações durante esses blocos. Foi 36,15, 36,13 e 36,11. O que eu fiz foi, começar na base da pirâmide, 5 minutos e 36,15, depois 5 minutos e 36,13, depois 5 minutos e 36,11. Esses 5 minutos e 36,11 custou um bocadinho. Depois, começaram a descer pela pirâmide. Voltaram para o 36,13, depois para o 36,15, depois voltaram outra vez e fui fazendo assim. Fiz três pirâmides ao todo. Fiz foi, curiosamente, acho que as partes da pirâmide que custam mais são as bases sul, aquelas em 36,15, não? As que usam um andamento mais leve. Porque, como os pedais ficam mais leves, as pessoas têm tendência a pedalar numa cadência mais rápida e acabam de proporcionar bastante cansa de tipo também. Bom, foi um treino puxado e a prova disso é que já passaram 48 horas e ainda têm os músculos um bocadinho moridos. Ontem fiz um treino de recuperação, o Z2, aqui na Treta, que era para fazer um vídeo para vocês, mas que estão de cor desfocado. Agora, voltando aqui à minha lista. Esse treino que eu fiz em pirâmide, treinei lá em cima, no terraço e pus a bicicleta ao sol a propósito de passar um treino puxado para replicar um bocado o que é treinar na rua. Mas gostaria de falar aqui sobre uma coisa que é, o facto da pessoa que é um treino, estar a apanhar muito calor ou estar a transpirar muito, as duas coisas, isso não é sinónimo de perder mais peso ou queimar mais calorias. Isso é um engano. Aquelas treitas que vocês veem no filme do Rocky, o pessoal vai vestir casacos para encorrer, para transpirar muito, este estilo, aquilo é para não façam isso. O meu filho deve treinar, vestido, equipado o mais confortávelmente possível. Nem frio, nem calor. Confortável. Quando eu trabalhava no ginásio, quando era editor, no ginásio, às vezes as pessoas perguntavam, Ah, Sr. Carlos, diga-me uma coisa, a sala emagrece. E eu claro que emagrece. A senhora só tem é que entrar na sala e ficar uma semana lá dentro, sem sair para comer. Se fizer isso, vai perder peso de certeza. Mas, de resto, a única coisa que a sala vai fazer, a senhora vai perder liquidos e vai desidratar. Depois, quando sair da sala, não vai vai, migrata outra vez e o peso volta a rotar. Ok. Lista. Outra novidade, portanto, para quem segue o canal e assistiu aos meus vídeos sobre aquela volta que eu fiz na Goma da Maia, porque há uma semana e tal, ou umas semanas talvez, mas nesse trânsito mencionei que tinha encomendado um quadro novo a um senhores a levar para o Sr. Balmenguer, uma fábrica de quadros. Pois é, vou prezar a levar de férias. De facto, o aumentamento das vezes férias. Só que isso ainda vai atrasar mais a chegada no quadro. Outra coisa interessante é que quando eu forneci os dados, o quadro vai ser feito à medida e eu quero que o quadro tenha as características para as peças que eu já tenho. É para não tentar comprar material novo. Ele perguntou muito, e que veia é que você tem na caixa pedaleira? Que tipo de veia é? Porque eu acho que há pelo menos dois tipos de rostas. Isso é para além, não lhe sei dizer. Então, não se preocupe. Faça o quadro standard, porque o meu veio pedaleiro está quase a dar um erro. Faça isso standard, depois quando comprar o veio pedaleiro, eu compro. E para as medidas, para as características que você tiver montado aí. Só que não vai dar certo, porque este veio pedaleiro já está mesmo a dar um berro. Ou já vai dar estalinho, já está com muita folga. Tenho mesmo que comprar um. O que eu vou fazer é comprar um veio pedaleiro novo. Comprar o mais standard possível. E depois envio as características para o seu baldeiro. E quando fizeram o quadro, faz já com aquela rostra. Própria para aquele movimento que eu leio. E é isso. Sobre quadros também não tenho nada a dizer. Então, voltando agora então à música alternativa. Vamos ver se eu consigo colocar um ponto final nesse tema. O que é que faltou dizer? Um monte de coisas, claro. Mas, vocês se viram os vídeos devem estar recordados que eu para o fim, o que eu fiz foi abrir a minha pasta de música alternativa. Ali no computador. Já agora, eu tenho a minha música armazenada em três sites diferentes para ter redundância. Ou seja, eu tenho backups. Eu tenho quase tudo aqui no computador. Tenho tudo, mas mesmo tudo, guardado em duplicado no disco externo. E fora isso ainda tenho uma pena no carro. Quando fiz uma seleção, depois não sei que eu gosto mais de ouvir. E é a música que eu ouço quando estou a conduzir. Porquê que eu tenho tanto cuidado em ter as coisas em duplicado? Porque uma vez, malta, sei quando eu estava a morar numa rampa aí em 2018, uma coisa assim. Eu tive um problema qualquer no computador no disco que for. Eu só tinha a música guardada naquele disco. Perdi a minha música toda. E vocês se seguem o canal, sabem que eu tenho muita música mesmo. Coisas muito raras, coisas difíceis mesmo de arranjar. E agora, é pá, eu tive que, perdi para aí uma semana só a conseguir caçar música outra vez na internet. Depois, por exemplo, o processo de tirar músicas do YouTube. Que é feito com um conversor de MP3. É um processo extremamente demoroso. Porque esses conversores estão cheios de publicidade. Então, mas para conseguir sacar uma música do YouTube, tem que fazer pá, uns 10 cliques, no mínimo. E abrir 10 páginas de publicidade. E depois fechá-las e andar para trás e não sei o quê. Até conseguir fazer o download novo da música. É desesperante. Bom, então vocês acreditam? Porque eu passei uma semana nisso. E entretanto, uma amiga minha, a Zélia, tinha um bar de mortis. Ela decidiu fazer uma noite de música alternativa lá no bar. E pediu-me para eu ser o DJ. E eu aceitei. Vocês riram que faltavam dois ou três dias para aqui. E pá, já não lembro o que aconteceu. Se o disco pifou outra vez. Ou se foi o computador todo. E pá, não sei. Já não me recordo. Perdi tudo outra vez, pessoal. Só estava dois ou três dias e precisava daquela música toda para fazer lá o trabalho do guarda-ra-pariga. Pá, tive que repetir o processo todo, todo. E ainda há uma semana eu tinha feito aquilo. Tudo outra vez. É para sair de um doimento. E agora tenho vários backups. Não me lixa. E quando vou, por exemplo, buscar uma música nova à internet, tenho o cuidado de espalhá-la pelos três suportes. Eu tenho certeza que não a vou perder. Bom, tudo isto, porquê? O que queria dizer é que, de todas aquelas músicas que eu falei, que estavam na minha pasta de música alternativa, houve algumas bandas que eu, no momento, eu não tinha nenhuma música deles gravada. Então não falei. Claro que algumas não vale a pena falar. São bandas muito fraquinhas. Mas há outras que merecem um destaquezinho. Então, a primeira banda, que eu não tinha nada gravado ali, mas que eu quero destacar são os Depeche Mode. Os Depeche Mode. Algumas pessoas podem dizer, epá, eles estão naquele limiar entre o que é que é uma banda comercial e o que é que é uma banda alternativa. É verdade. Eles têm muitas músicas que, pá, são comerciais. São músicas iguais às músicas da outra banda qualquer. E, pá, depois têm outras muito boas. E a minha música preferida deles chama-se Blastomers Boomers. Acho uma música muito bonita. Mas eles têm outras músicas lindas para o rock, melhor shoot. Várias. Mais daqui, um bocadinho, vou tornar a falar dos Depeche Mode. Por causa de outro assunto. Bom, Depeche Mode está a falar. Vou trabalhar. Que eu, inclusivamente, até tinha a discografia toda delas. São os da Fold. Mas, feito nem malgaste aquela discografia. Porque os da Fold têm uma carrada de discos. E no meio daquela discografia toda, se possível, só conseguirem encontrar 5 ou 6 músicas deles que são audíveis, é muito. O resto, epá, como é que é o estilo de os da Fold? Os da Fold não fazem música melórica. É música minimal repetitiva. Ou seja, eles usam muito a repetição. É uma música agresta. Digamos que é, todas as bandas que eu conheço do pós-punk, eles são. Talvez aquilo está mais perto ainda da mensagem punk. Os Cramps, que eu não gosto. Como vocês já sabem. Músicas que eu gosto dos da Fold. Para mim, a música mais bonita deles é uma música quase instrumental. Que chama-se LA. Essa música é bonita. Depois, eles têm uma outra dos velhos tempos. Penso que aquilo é das 20 Sessions. Que chama-se All I Wrote Elastic Man. Eu gosto de uma música repetitiva. É muito repetitiva. Mas tem um baixo muito giro. E acho a música engraçada. E eles têm um álbum que se chama The Wonderful Unfrightening World of the Fall. Acho que é capaz de ser o melhor músico deles. E nesse álbum, existe a participação em duas músicas do vocalista Nuno, do Joaquim Prunes, do Gavin Fryden. Essas músicas são espetaculares. Porque o Gavin Fryden tem uma voz poderosíssima. Quando ele mete a voz, está lá com o cunho meu. Essas músicas se tornam interessantes por causa disso. Porque é a participação do vocalista do Joaquim Prunes. E fora isso, pessoal, The Fall, na minha opinião, é o Balatero. Que foram uma banda que influenciava muito, muita música. Devido a uma série de coisas estilo, um estilo muito próprio. Eles influenciavam muito a música. Mas daí até serem ao vivo assim, de lugar a dizer É claro, a banda é espetacular. Curiosamente, sempre que eu falo dos The Fall, a primeira coisa que eu me lembro, quando eu vos disser, vocês vão ficar admirados. Quando eu penso dos The Fall ou falo deles, a primeira coisa que eu me lembro é do Miguel Esteves Cargouce. Porquê? O Miguel Esteves Cargouce. Ele foi tocado entre dois mundos, digamos. Ele foi tocado entre o Reino Unido e o Portugal. Portanto, ele torou-se no Chester. Ou seja, ele estava mesmo naquele meiozinho, lá no meio dos Joaquim Virgens, dos The Fall, dessa malta toda. E depois, em 82, salvo erro, veio dar aulas para a minha universidade qualquer em Lisboa. Então foi criado, penso eu, entre dois, que se descompetentemente distintos. E assimilou muito bem as minhas culturas. Ele escreveu um livrinho, que muito pouca gente conhece. Um livrinho, ele é mesmo pequenino em um livro, que se chama Escrifica Pop. Só que o subtítulo é, um quarto da quarta década do Rock. E nesse livrinho, ele fala das bandas alternativas que ele conheceu, ainda porque nós aqui ainda não fazíamos a mínima ideia que existia. E ele conta as experiências de ter em alguns concertos. E penso que ele fala dos The Fall e acho que ele fala de um concerto. Dos The Fall. É por isso que eu me lembro de ele quando ouço falar dos The Fall. E agora vou contar aqui uma pequena historinha, ainda relacionada com esse livro. Quem conhece o melhor dos The Fall, ele sabe que ele é busão. Está sempre a fazer sátigas e não sei quantos. Então nesse livro, ele criou um top. Um top musical. É que ele escolheu a posição das músicas no top. Só que é tipo um top rasca. É um top invertido. Portanto, a música que está em primeiro lugar, na opinião dele, era a pior que já havia. Depois a outra a seguir, a segunda a pior, e por aí fora. Penso que as Blondie estavam em primeiro lugar nesse top. E qual era a classificação que ele dava às músicas? Não era pontos típicos. Três pontos, dois pontos, não. Era balvinhos de merda. Então os Blondie tinham, sei lá, três balvinhos de merda. Depois eles viram a seguir já só treinadores e... Só o mesmo nome deles sempre escritou-se uma ideia dessas. Enfim. Outra banda. Que eu não tinha aqui nada. E vocês já vão perceber porque é que eu não tinha nada. A gata vai passar agora aqui. Espero que não passas, não é? Muito bem. Uma banda que eu não tinha nada aqui. São os Einsturzen Neubauten. Uma banda de Berlim. Por que é que eu não tenho nada gravado deles? Porque eles são... Horríveis. Apá, aí tudo não se consegue ouvir nada do que eles fizeram. A música deles não é música, é só barulho. Por que eu estou a falar deles então? Porque eles foram um marco muito importante para a música. Eles foram talvez a primeira banda que teve a ideia de fazer música com ferramentas pequenas, marteladas, coisas industriais. Portanto eles foram, não foram a primeira, foram uma das primeiras bandas de música industrial. Só que eles eram radicais, não é? Só que eles eram radicais, não é? A música deles não tinha... Acho que não tinha guitarras, não tinha nada. Era só mesmo o barulho da oficina. Agora parecia que me gastava ali na oficina a recorrer ao carro. Mas essa ideia, porque eles tiveram... Houve imensas bandas que depois foram beber... Daí, estou a perceber. Uma delas foram os Depe Esplore. Depe Esplore é rock industrial e... E foram buscar algumas ideias, tipo em vez de usar uma bateria. Usar um som no bigorna ou coisas assim. Usando-se duas em noivote são talvez a razão principal pelo qual essas bandas tiveram essa inspiração. Ok, e penso que em termos de música alternativa é para não ter em cima nada. Para dizer... Provavelmente, se calhar, houve uma ou outra banda. Não sei se esqueci de falar dos Ice House. Os Ice House tem uma música muito bonita que se chama Ice House. Faz-me lembrar... Ultra-Rox. Faz-me lembrar os tubos Ultra-Rox. Pronto. E curiosamente, quando eles têm chegado ao fim, os próximos vídeos que saírem. Já são... Só uma música brasileira. No treino de hoje. Se as pernas ajudarem. Porque eu já mencionei. Ainda estou um bocado durindo tanto ontem. No treino de hoje vai ser curtido. Com subidas de dois minutos. Bem duras. Intervaladas com dois minutos. Terreno plano para descansar. Tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.